Simbora moçada com mais um sucesso por aqui, Castelo de Sonhos! Vamos se ligando nesse arrasta pé e vamos dançando a ré das cadeiras da sala e dança, dança porque é bom demais! Eu hoje estive pensando no que eu posso fazer para você perceber o amor que eu tenho em você Eu já gostei muitas vezes e até brinquei com o amor e já não quero mais nada, eu vivo só para amar você No meu castelo de sonhos você é a rainha, No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo meu bem mais que a minha vida, E já não posso viver sem o teu olhar Eu sempre busco em meus sonhos, Aquele seu lindo olhar Para a saudade em meu peito, Poder então se afastar Mas quando acordo a tristeza, Volta comigo a morar Vivendo sem seus carinhos, A minha vida é chorar, meu bem No meu castelo de sonhos você é a rainha, No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo meu bem mais que a minha vida, E já não posso viver sem o teu olhar Na minha estrada sem flores, Na solidão dos meus dias A vida sem alegria, A vida sem alegria parece até terminar O dia passa e a noite, Chega pra mim a chorar, Eu sem você não existo, Eu vou gritando a cantar Eu te amo meu bem, No meu castelo de sonhos você é a rainha, No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo meu bem mais que a minha vida, Já não posso viver sem o teu olhar No meu castelo de sonhos você é a rainha, No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Já não posso viver sem o teu olhar Tá gravando já Bora lá Bate, viu? O editor depois corta essa parte e não posta, né? Não sei, eu não conheço o homem